Olá, pessoal! Essa semana vamos ver a diferença entre dados primários e dados secundários. Pois bem, ao longo da sua pesquisa, você irá necessitar de fontes de dados, que podem ser classificadas em fontes primárias, ou como a gente chama também, fontes de primeira mão. Então, nessas fontes aqui é onde nós temos os dados primários e fontes de segunda mão, ou fontes secundárias, que são os dados secundários que você pode estar utilizando na sua pesquisa. Então, vamos lá. O que vem a ser um dado primário? Então, primeiro, o que a gente vai ver? Então, os dados primários, eles são coletados pelo próprio pesquisador. Então, no caso, você, diretamente na fonte. Então, você que vai coletar esses dados. Então, como assim? Você quer fazer, por exemplo, uma pesquisa com alunos, e aí aplica um questionário online. Então, isso aí é um dado primário, certo? Então, esses dados que você está trabalhando na sua pesquisa, eles não estavam prontos antes da sua pesquisa. Então, na realidade, foi você que foi lá e pegou, tá certo? Então, não existia esse dado em canto nenhum. Você que fez toda essa coleta. Então, vamos ver aqui um outro exemplo. A questão da entrevista. Então, na entrevista, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo perguntas diretamente daquelas pessoas que interessam para o meu trabalho. Então, eu estou coletando, no primeiro momento, esses dados. Esses dados não estavam em canto nenhum. Então, a gente pode entender que os dados primários, eles são dados originais. Tá certo? Você que coletou diretamente aqueles dados. Então, não existiu nenhuma análise antes sobre esses dados aqui, anterior. Porque você que tem acesso a eles, já que foi você quem fez a coleta. Então, ninguém tem acesso a esses dados antes, né? Então, eu que fiz a coleta ali e eu que vou colocar no meu trabalho. E esses dados vão aparecer ali pela primeira vez. Então, vamos ver um exemplo aqui de um artigo que eu acho que pode facilitar mais, né? O entendimento de vocês sobre o que vem a ser o dado primário. Então, vamos aqui no primeiro exemplo. Eu tenho esse artigo aqui, né? Sobre competências essenciais na produção de cafés especiais. Um estudo de casa em uma fazenda do Cerrado Mineiro. Então, esse artigo tá aqui, foi escrito aqui por esses autores, certo? E quando a gente vem aqui, a gente vê o seguinte. O que é que as autoras colocam, né? Então, esse trabalho buscou se identificar as competências essenciais em uma fazenda produtora de cafés especiais na região do Cerrado Mineiro. Para tanto, utilizou-se uma abordagem qualitativa. Então, se você não souber o que é uma pesquisa qualitativa, nós temos um vídeo também aqui no canal já gravado sobre pesquisa qualitativa. Eu vou deixar a descrição aqui logo abaixo. E optou-se pela estratégia estudo de caso. Como técnica de pesquisa, utilizou-se a entrevista semi-estruturada. Então, por aqui você vê. Por aqui você vê que essa pesquisa aqui, esse artigo que a gente tá vendo, ele trabalhou com dados primários. Então, coloca o corso, o estudo compreende cinco entrevistas com colaboradores que ocupam cargos e liderança na gestão da empresa. Ou seja, as autoras que foram realmente lá nessa fazenda coletar essas informações. Então, essas informações, elas não tinham encanto nenhum, tá certo? As autoras aqui do trabalho que foram fazer essa coleta. Se você olhar aqui na página 8, aqui do artigo, então o que é que você vai ver? Aqui em procedimento metodológico, você vai ver que as autoras, elas colocam até o perfil dos respondentes aqui. Então, quem foram essas pessoas que responderam? Então, tá aqui o cargo da pessoa, o tempo na empresa, a formação de cada uma. Então, aqui reforçando que foram cinco entrevistas com colaboradores, tá certo? Então, veja que aqui você que vai coletar os dados em dados primários, você que precisa fazer essa coleta. Esses dados, eles não estavam em canto nenhum. E aqui, quando a gente tem aqui na página 11 do artigo, né? Então, se você for dar uma olhadinha aqui na página 11, elas colocam a partir dos recursos apontados pelos entrevistados. Então, quer dizer, diante das respostas deles, então a gente vai definindo aqui outras coisas. Aqui no caso, elas definem a segunda etapa do modelo do trabalho delas, certo? Então, nesse sentido, os entrevistados foram questionados quanto às principais capacidades demandadas nos processos e atividades da fazenda. Então, veja, pessoal, que no dado primário é um dado original. Assim, é um dado que ele não estava em canto nenhum e você que vai pegar esse dado, tá certo? Que é diferente do dado secundário, que é o que a gente vai ver agora. Então, retornando aqui para explicar o que é o dado secundário, né? Para vocês perceberem a diferença. Então, vocês vão ver que os dados secundários, eles são dados obtidos por meio de busca em banco de dados, certo? Pode ser por artigos, livros, internet. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que são dados que já foram coletados anteriormente, né? Então, eles já foram tabulados, já foram ordenados com um objetivo diferente da minha pesquisa. Então, eles estão disponíveis, tá certo? Eu posso pegar esses dados, mas eles não foram coletados diretamente para o objetivo do meu trabalho. Eles estão disponíveis e eu vou utilizá-los, né? Na minha pesquisa de acordo com o objetivo aqui que eu tracei, tá certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Você vai pegar relatório de empresa, né? Você pode pegar relatório de empresa para você analisar. Você pode pegar dados do IBGE, dados da FGV, por exemplo, de Bolsa de Valores, do SEBRAE, né? Então, do Ministério da Saúde. Ou seja, você está pegando um dado pronto, que não foi você que coletou. Então, dessa forma, né? São dados que eu posso pegar em algum arquivo já existente. Por quê? Porque, na realidade, esses dados secundários, eles já existem antes da minha pesquisa. Eles já existiam antes da minha pesquisa, certo? Então, não foi uma coleta só para o meu trabalho, né? Então, eles já existiam antes da minha pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica também é um exemplo muito bom de dados secundários. É um outro exemplo aqui que a gente pode mostrar. Então, na pesquisa bibliográfica, o que é que você vai fazer? Você vai citar e interpretar trabalhos que já foram publicados anteriormente. Então, aquelas informações, elas já existiam. E o que você está fazendo é pegando essas informações e trabalhando de acordo com o objetivo do seu estudo. Mas o dado, ele não é original. A informação, ela já estava ali pronta e disponível, né? E aí, você vai coletar vários artigos, por exemplo, livros, dissertações e teses e escrever seu trabalho. Mas aqueles dados, eles já estavam publicados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo, tá certo? Para vocês verem um exemplo aqui, em uma publicação, como seria. Então, eu tenho aqui o trabalho sobre Evidenciação de Passivos Ambientais, um estudo com empresas integrantes do ISEE. Então, eu tenho aqui os autores do trabalho, certo? E aí, quando a gente vem aqui, no resumo, os autores colocam o seguinte. Realizou-se pesquisa descritiva, né? Então, a gente tem também um vídeo aqui no canal já falando sobre pesquisa descritiva. De natureza quantitativa, por meio de técnica de análise de conteúdo em dados secundários. Nas demonstrações financeiras, relatórios administrativos e notas explicativas. Então, pessoal, não foram as autoras que elaboraram essas demonstrações financeiras. Essas demonstrações financeiras já estavam disponíveis, né? Como já estavam disponíveis, o que foi que ela fez? Elas pegaram e aí, sim, elas foram analisar. Mas o dado, ele já existia. E aí, é tanto que quando você desce só um pouco mais aqui, então, os autores colocam a amostra constitui-se de 34 empresas listadas no ISEE nos anos 2012, 2013, 2014, baseada em dados secundários a partir das demonstrações financeiras referentes aos exercícios anteriores a cada ano do ISEE obtidos através do site da BMF Bovespa. Pronto, então, os dados estavam lá na BMF Bovespa. Os autores coletaram esses dados e analisaram e escreveram o trabalho. Então, não foram elas que foram elaborar essas demonstrações ainda. As demonstrações já estavam prontas. Então, você vai entender a diferença nesse sentido. O dado primário, você realmente tem que ir lá coletar, tá certo? Ele não existe em canto nenhum. E o dado secundário, ele já tá pronto em algum local, tá certo? E você tá pegando pra escrever aqui no seu trabalho. E aí, você pode ter uma dúvida de quando você irá anotar, adotar um modelo, né? Um modelo de coleta por dado primário ou por dado secundário. E aí, o que vai definir se você vai utilizar, por exemplo, uma questão dessa daqui, de dados secundários, ou daquele primeiro exemplo, que foi esse daqui, do café de dados primários, quem vai dizer isso é o objetivo do seu trabalho, certo? O objetivo da sua pesquisa é que vai dizer se os dados que você precisa, eles já estão disponíveis para análise, né? Em algum canto, que foi esse caso aqui, que as demonstrações contábeis já estavam prontas em algum canto, tá certo? Ou se é você que terá que coletar diretamente, né? Então, que seria o caso daqui da fazenda, onde eles foram entrevistar aqui cinco pessoas, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto dessa semana. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.